Vamos jogar mais um episódio de BitLife, que é o meu simulador de vi... Pera aí, só um minutinho. No último episódio, eu consegui chegar a um milhão de reais. Eu sou oficialmente um milionário. Eu não posso apresentar esse vídeo de qualquer jeito. Primeiramente, vamos mudar esse cenário, que é totalmente coisa de pobre. Ah, um cenário muito mais sequentado. Agora sim! E é claro que eu preciso também vestir de forma adequada do que se espera de um milionário. Agora sim, meus amigos. Agora sim estou pronto para começar a jogatina. Vamos que vamos! Lembrando que esse já é o terceiro vídeo desse simulador. Caso você não tenha visto os outros dois, eles estarão na descrição desse vídeo. E o primeiro episódio está aparecendo aqui em cima para você poder clicar e assistir, beleza? Então nós estamos aí, galera. Juliano Teosbaldo, que já está com 45 anos. Eu sou corretor de bolsa. Então eu ganho muito dinheiro. Já acumulei mais de um milhão de reais. Como vocês podem ver, por essa belíssima sala com uma luxuosa decoração que eu coloquei nela. Foi com o meu dinheiro. E vocês me falaram no último episódio que tem várias coisas que eu posso fazer, além de ficar só clicando nesse botão verde e avançar a minha idade para que novos eventos aconteçam. Aí eu posso vir aqui em recursos, por exemplo, e eu posso fazer compras. Eu posso comprar carros, eu posso comprar joias e eu posso comprar até mesmo casa. Automóveis de Belo Horizonte. Então vamos vir aqui, automóveis de Belo Horizonte. Lembrando, esse aqui é um simulador de vida do Jazz Ghost. Jazz Ghost é de Belo Horizonte. Então é aqui que eu vou comprar carro, né, caramba? E olha o tanto de carro que eu posso comprar, galera. Mas o carro mais caro que eu posso comprar aqui é um Volvo que custa 38 mil reais, que é basicamente uma perua usada. Você já viu o quão rico eu estou? Você acha que eu vou gastar o meu dinheiro com uma perua usada, caramba? Ah, galera, no Emporio de Carros Gisele, a gente consegue encontrar uns carros cabulosos. Tem BMW, tem Dodge Viper, tem Mercedes-Benz que custa 50 mil reais. Uma Mercedes-Benz, uma Mercedes custando 50 mil reais. Ah, tá bom, viu, meu parceiro? Isso aqui é muito simulador de vida de um brasileiro sim, com certeza. Sabe como é que funciona a precificação de um carro no Brasil? Pega o valor de um carro lá fora. Aí na hora que ele vier, você pega esse valor e multiplica por 1 milhão e 350 mil. Esse é o valor que vai ser vendido aqui no Brasil. Só pra vocês terem uma noção do que eu estou falando, essa aqui é uma Ferrari 812. Ela é bonitaça, né? No jogo, ela custa 33 mil 901 reais. Mas quer saber qual é o valor real dela aqui no Brasil? A Ferrari confirmou a chegada do 812 Superfast ao Brasil em fevereiro de 2018 por cerca de 3 milhões e 950 mil reais. 33 mil reais, 3 milhões de reais. É quase a mesma coisa. Mas na moral, esse carro é bonitaço. Eu quero comprar ele. Aí eu posso solicitar um financiamento de carro ou comprar em dinheiro. Que mané financiamento de carro? Olha pra minha casa, caramba. Eu sou rico pra caramba. Eu compro esse carro com o meu troco de padaria. Desculpa, galera. Agora que eu estou percebendo que com esse salário todo que eu estou ganhando, eu estou ficando meio desumilde. Foi mal. Mas eu vou comprar em dinheiro mesmo e eu tenho agora, galera, um veículo novinho. Agora você tem uma Ferrari 812 Superfast vermelha de 15 anos. A Ferrari tem 15 anos? Ela tem praticamente a mesma idade que eu. Como eu sou um milionário, eu já vou direto pra casa mais cara de todas. A gente tem essa casa moderna que custa 419 mil reais. Eu não quero nem saber, meu parceiro. Eu vou comprar ela mesmo. Aí, galera. Minha casa cabulosa chegou. Se liga só na casa sinistra que eu comprei. Olha pra isso, rapaziada. O pai tá rico ou não tá? Além de comprar coisas, a gente pode trabalhar nas relações que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa namorada de cabelo rosa, a Helena. E o nosso relacionamento, como vocês podem ver, tá no laranja. Não tá na melhor das situações. Mas também, vocês lembram do último episódio? Essa desvairada da cabeça. Só queria casar comigo em lugar estranho, caramba. Mas eu posso vir aqui, galera. E, por exemplo, eu posso terminar com ela. Eu posso conversar com ela. Eu posso até fazer uma terapia de casal com a mulher. Mas, primeiramente, eu vou só elogiar ela. Aí, olha que da hora, galera. Você disse a sua namorada, Helena, que você acha que ela é chique. E aí, como vocês podem ver, aumentou uma barrinha. E agora a nossa relação dela, pelo menos, tá no verde. A mulher ficou feliz porque o namorado dela fez um elogio onde ele chama ela de chique. Quem que fica feliz se não chamar de chique? Ah, eu posso dar um presente pra ela, galera. Presente. Dê um presente para a sua namorada, Helena, hoje. Aí, eu tenho uma lista de presentes que eu posso dar pra ela. Como, por exemplo, uma bomba de fedor. Se você tem uma namorada, assim como eu, que é do exército, pelo amor de Deus, pelo bem da sua existência, Não dê uma bomba de fedor pra sua namorada, que é do exército. Vai ser só uma bicuda de couturo na sua cabeça, meu parceiro. Eu vou dar uma coroa de flores sortidas pra ela. E assim a gente consegue deixar ela mais feliz ainda. Quem não fica feliz com uma coroa de flores sortidas, sei lá. Só que, se tem alguém que eu tava com uma relação pior que minha namorada, é o meu meio irmão, o Paulo Furtado. Olha pra essa barrinha de relacionamento, galera. O bagulho tá no vermelho. Já, já o meu irmão vai entrar por aquela porta ali. Vocês não tão vendo, mas tem uma porta ali. Vai me dar um tiro de doze no peito. O bichinho me odeia, fi. Vamos elogiar ele. Você disse que seu irmão Paulo, que você acha que ele é um deus. Não, mas pelo amor de Deus. Ô, mas eu definitivamente não sei elogiar. Ou eu chamo alguém de chique, ou eu falo que a pessoa é um deus. Ah, rapaziada, eu posso dar dinheiro pras pessoas. O que acontece se eu der uma grana pro Paulo? Ele vai gostar de mim. Vou dar uns dois mil reais. Mas, estou achando ótimo. Você deu para o seu meu irmão Paulo dois mil reais. E olha a barrinha de apreciação dele. Olha o tanto que ele gostou. Esse meu irmão é um tremendo interesseiro. Mas que filha na mãe, hein? Mas, pelo menos valeu a pena. O cara odiava a gente. Mas agora a gente tem uma relação boa com ele. E tem várias outras coisas que a gente pode fazer, além de avançar na idade, galera. A gente pode fazer aqui uns exercícios para poder trabalhar corpo e mente. Como, por exemplo, malhar na academia. A gente pode ir no spa para poder fazer manicure. Por que não fazer manicure? Minha zunha, como vocês podem ver, está só a carniça. Você pode ir no médico, adotar um cachorro ou um gato. Inclusive, eu vou adotar um cachorrinho aqui. Caraca, mano, tem um monte de raça de cachorro. Bigon, Bulldog, um Corge. Caraca, tem São Bernardo. Eu vou pegar um São Bernardo com certeza. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é um São Bernardo. Esse ali não é a coisa mais fofa e mastodôntica que você já viu na vida. Mas chega de explorar essas coisas. Vamos avançar na nossa vida, na nossa idade, galera. Seu carro está com o limpador de para-brisa partido. O que você vai fazer? Consertar ou deixar para consertar depois? Nossa, meu Deus, que grande dilema na minha vida, hein? Uau! Vou consertar essa pinóia véia. Com um x-passão. Sua mãe está sofrendo com um x-passão. Meu Deus do céu. Mas esse jogo tem uma necessidade de falar dos problemas intestinal que a minha família tem? Que é incrível. Como vocês podem ver, eu estou chegando aos meus 50 anos de idade. Eu estou ficando velho, rapaziada. Está na hora de eu casar, porque senão vai ficar muito tarde para eu casar. Eu não quero ter que passar por aquele caminho todo da igreja com um andador ou com a bengala. Isso seria ridículo. Ô, Maxi. Espera só um minutinho. Que eu estou chegando ali para botar ali antes do seu dedo e me dar um beijo na boca. Estou chegando. Então vamos ver aqui nas nossas relações. E tem que ter um jeito de eu pedir a Helena, hein? Como assim o meu relacionamento com a Helena está completamente zerado? A mulher não está feliz de estar do meu lado, caramba? Eu dei presente para ela. Eu fiz um elogio muito romântico. Chamando ela de chique. Eu até fiz terapia de casal com a mulher. Terapia de casal. E agora a barra está completamente zerada? Ah, mano. Isso aqui é completamente ridículo. Eu vou dar um presente para ela também. Vou levar ela no cinema. Então é assim. Sua namorada Helena não tem interesse de ir ao cinema com você. Helena. Pelo amor de Deus, Helena. Assim você não me ajuda. Será que se eu der dinheiro para ela, assim como eu fiz com o meu irmão, tipo uns dois mil reais? Bom trabalho. Você deu para sua namorada Helena dois mil reais. E a apreciação dela aumentou. Todo mundo nesse jogo é um completo interesseiro. A minha vida é uma completa mentira. Não, é sério. Olha para a minha barra de relacionamento com a minha mulher. Olha o tanto que ela cresceu. Isso é completamente ridículo. Ir no cinema com você não tem a menor vontade. Opa, dois mil contos. Passa para cá, eu te amo, meu amor. Mas tudo bem. O importante é que a gente conseguiu melhorar para caramba a nossa relação com ela. E aí agora a gente vem aqui embaixo e pede ela em casamento. Pedido de casamento. Peça sua namorada Helena em casamento hoje. Escolha a aliança. Nenhuma? Ah, eu preciso comprar aliança primeiro. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos vir aqui galera em recursos. Fazer compras. E a gente vem aqui na joalheria. Eu vou comprar a joia mais car... O quê? Anel de diamante um milhão duzentos e quarenta e cinco mil reais. Eu vou comprar a joia mais cara não. Um milhão de reais no anel de diamante? Nem a Ferrari custava isso? Caramba. Eu vou gastar mais da metade do meu dinheiro comprando um anel de safira para ela. Meu Deus do céu. Eu vou gastar quatrocentos e onze mil reais essa bodega. Se ela recusar o pedido de casamento, eu vou chorar no banho em posição fetal. Aí agora sim aparece uma opção de aliança, que é o anel de safira. Que custou mais da metade de todo o dinheiro que eu tenho. Mais da metade. E a gente também pode escolher o local não do casamento. Mas de onde eu vou pedir ela em casamento. Então tem que ser um lugar bem bonito, bem romântico. Como por exemplo, a minha sala de estar. Eu sou muito rico. Não, eu sou muito rico mesmo. Olha pra isso aqui. Tem a estátua lá atrás. Tem uma estátua ali, meu filho. Eu sou muito rico. Então a gente pode despedir ela em casamento, um lugar bonito. Como por exemplo, numa vinícola. Poxa, uma vinícola. Um lugar de tomar um vinho muito chique. Mas tem outros lugares muito românticos também que a gente pode escolher. Como por exemplo, num jogo de futebol. Jogo de futebol lá. Tá os caras... O cara do seu lado. Tá querendo tacar o copo de cerveja dele na cabeça do juiz. Xingando um monte de palavrão nele. E você vai lá no meio disso tudo e pede ela em casamento. É uma brilhante ideia. Vamos manter na vinícola, galera. A vinícola é uma boa ideia. Chegou o momento, galera. Chegou o momento da gente pedir ela em casamento. Vamos ver se a Helena vai aceitar. Helena, pelo amor de Deus. Eu tenho 50 anos já. Eu não quero andar pra uma igreja de andador. E com problema no ciático. Aceita, Helena. Ela disse sim. Ela disse sim, caramba! Ela disse sim. Você pediu sua namorada, Helena, em casamento com o anel de safira de 11 mil... Não precisa me lembrar isso. Pelo amor de Deus, Jogo. Não me lembra que eu gastei mais da metade. Todo o dinheiro que eu acumulei durante toda a vida. Dua porcaria do anel. Por mim, eu dava um daqueles anel de plástico. Que vende naquelas maquininhas que custam uma moeda de 50 centavos. E todo mundo saia feliz. Alteração na fala. Recentemente, sem qualquer motivo aparente. Você começou a estruturar as frases de um jeito estranho ao falar. Além disso, seus nervos estão a flor da pele ultimamente. E qualquer coisinha já te irrita. Meu Deus do céu. Esse é um simulador de vida do Jazz Ghost bem realista, hein? Mas vai, galera. Eu nem sou de ficar irritado por qualquer coisinha, não é verdade? Não é verdade? Fala que não é verdade! Aí eu posso escolher o que eu vou fazer. Eu posso fingir que nada tá acontecendo. Que nunca é uma boa solução. Eu posso ir ao médico, beber uma vitamina ou pesquisar na internet. Ah, pesquisar na internet é sempre a melhor das opções. Nunca pesquise qualquer sintoma que você tá sentindo na internet. Porque qualquer sintoma que você pesquisar no Google, você vai ter só dois resultados. Ou você está grávido, ou você está morrendo. Eu vou no médico, né, galera? Vamos no médico tentar entender o que tá acontecendo. Diagnóstico. Doutor Guimarães te deu um diagnóstico de enxaqueca. E eu continuo sofrendo de epilepsia. Maluco, eu sofro de epilepsia desde o primeiro vídeo. Quando eu tinha, sei lá, mano, dois anos de idade, só conseguia falar duas palavras. Gugu e Dadá. Vamos tratar aqui esse trentão. Eu espero que eu esteja melhor. E a partir de agora, eu seja um cara que não se irrita tanto facilmente. Se eu me irritar, eu vou ficar com raiva. E agora que a Helena aceitou o meu pedido de casamento, a gente pode finalmente casar. Então, a gente vem bem aqui embaixo e escolhe a opção de casamento. Planejamento do casamento. Planeje seu casamento com sua noiva Helena hoje. O que você vai escolher? Aí eu tenho vários locais legais pra escolher onde vai ser o casamento. Como, por exemplo, num celeiro. Fazer um casamento num celeiro. Quem nunca quis casar num celeiro? Olha pra essa belíssima estrutura. Bonita e luxuosa. Quem nunca quis casar num monte de felo e vaca mugida? Eu decidi escolher uma praia, porque eu acho que praia é um lugar bem da hora pra você poder se casar. E aí agora a gente tem que escolher a lua de mel. Onde que ela vai ser? E tem muito lugar da hora, galera. Tem Bora Bora, que falam muito bem de lá. Tem porquê na Tailândia também, que é um lugar maravilhoso. As opções aqui são incríveis. Mas eu acho que eu vou de Bora Bora, porque... Bora! Foi mal. Nossa, cada horrorosa. Olha onde vai ser a minha lua de mel, meu parceiro. Você tá me tirando? Eu tô vivendo ou não tô vivendo, cachorro? Casamento. Você escolheu se casar com a Helena Costa e levar ela para a lua de mel em Bora Bora. O custo vai ser 8.793. Vamos fazer, galera. Vamos fazer. Só que agora tem a parte mais tensa do casamento moderno. Acordo prenupcial. É agora que a porca torce o rabo, hein? Você está pensando se deve pedir para sua noiva Helena assinar um acordo prenupcial antes de se casar com ela. O seu patrimônio é de 864 mil reais. O dela é de 507. É o famoso partilhamento de bens, galera. Com o acordo prenupcial, caso a gente separe, eu acho que cada um fica com o valor que tinha antes. E se não tiver um acordo prenupcial, quando houver a separação, é metade para cada um, meu parceiro. Eu vou fazer ela assinar um acordo prenupcial, porque, na moral, galera, é o que eu faria. Rejeitado. Sua noiva Helena se recusou a assinar um acordo prenupcial. Ela se recusou a assinar o acordo. Ou seja, ela só se casaria comigo se, quando a gente se separasse, cada um ficasse com 50% de tudo. Ah, é assim? É assim, minha parceira. Não, não, não. Tira esse cenário. Tira esse cenário. Meu irmão, voltei aqui no médico, porque eu voltei a ficar pistola. Eu tenho 51 anos. Eu sei que eu já estou velho, mas eu não quero nem saber. Helena, minha querida noiva, que me fez gastar mais da metade do dinheiro que eu tinha com a porcaria de um anel vagabundo. Terminar. Terminar. Você quer mesmo terminar com Helena, sua noiva? Sim. Sim, eu vou terminar. Até mais. Você terminou com sua noiva, Helena. Papai está na pista de novo, meu parceiro. Papai está na pista. E com muita raiva. Eu acho que depois dessa, eu preciso terminar o vídeo de hoje, senão eu vou acabar tendo um treco que eu estou muito pistola. O meu irmão só passou a dar valor pra mim quando eu dei dinheiro pra ele. A minha mulher só passou a dar valor pra mim quando eu dei dinheiro pra ela. Ela se recusou a fazer um acordo pré-nupcial comigo. E agora, eu estou velho e sozinho. Pelo menos com a Ferrari na garagem ou a Bela da Mansão. Pera aí, calma aí. Só um segundo, galera. Com a Bela da Mansão. Bonitaça, né? É isso aí, rapaziada. Mas vale lembrar, galera, que tudo que eu estou fazendo aqui é só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Não leve a sério essas pataquadas que eu falo aqui. Sempre dê valor e ame muito quem está ao seu lado. Quem está contigo pra todas as horas. Dinheiro não compra amizades. Mas o carinho e a dedicação, sim. Viva o amor. E caso vocês queiram que eu termine a minha aventura com o Juliano Teosbaldo, deixa seu like, porque tem muita coisa que pode rolar no próximo episódio. A gente já vai ter que começar procurando por um novo amor, porque, como eu falei pra vocês, eu estou ficando velho e não quero andar de bengala por uma igreja. E a gente também tem que avançar mais na nossa idade, porque nesse episódio a gente não avançou tanto assim. A gente focou mais nas outras partes desse jogo, que eu acho que valeu a pena também. E agora eu vou ficando por aqui, porque eu estou atrasado. Me convidaram pra um casamento e eu preciso ir pra lá urgentemente. Falou, rapaziada. Até mais. Bota o casamento.